Vamo pular daqui, solta a teia! Uaaaaaah! Ha 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 ha! Uhul! Ih ha! Deixa o like, pessoal! Homem-Aranha super criativo! Ei, moça! Tem uma moça aqui que está fumando! Fumar faz mal, moça! Pare com isso! Pare já! Não fume! Ha ha ha! Yes! Pessoal, hoje o Homem-Aranha tá maluco na cidade batendo em geral que tá fazendo coisa errada por aqui. E eu fiquei sabendo que o bebê Sonic vai acabar sendo atropelado em uma tragédia super triste e malvada aqui no mundo do GTA V. Então, se você tá curioso pra assistir isso daí, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E lembre-se, é só uma brincadeira, relaxa, tá? Nada demais. Então, bora ver como é que essa história vai acontecer e como que o bebê Sonic, tadinho, vai acabar sendo atropelado por um carro aqui no jogo. Vamo ver isso daí. Ai, ai, senhor guarda, olha só! Eu estava salvando a vida daquela fumante... Bebê Sonic, volte aqui, praguinha. Você fez o quê com aquele guarda? Eu estava conversando com ele. Eu tô cantando e andando, falando... Tô andando pra lá e pra cá aí, eu vou me jogar! Não, 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 não! Bebê, bebê maluco! Ai! Eu choro de ideia, não choro, meu Deus, olha o carro ali! O quê? O cara bagul... Olha, 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 o que ele tá fazendo! Nossa, ele tá... Ele deve ser um criminoso, bebê, nós devemos ir lá atrás dele antes que alguém seja atropelado. É verdade, deixa eu pegar um carro aqui pra gente ver... Ai, não consegui, não! Tá, bebê Sonic, cadê? Calma, 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 bebê Sonic, calma, você calma, você calma, você calma, 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 bebê aranha, calma, 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 cadê o seu papai, cadê o seu papai, o bebê aranha? O meu papai tá no fundo da grota! No fundo da grota? Grosso aí, no fundo da grota! Nunca vi a música gaúcha? Eu não gosto de música gaúcha, eu gosto de música de Cria da RJ! Galera, esse bebê Sonic, ele tá muito maluco! Bota um som aí, bebê Sonic! Bota um... Nossa, que carro maneiro esse, hein, bebê? Curtiu? Eu acabei de pegar aqui na Deep Swaps! Uhul! Carro veloz! Erra! Nossa Senhora! Ah! Nossa Senhora! Soca só! Ih, que som é esse? Bota mais alto aí, bebê, não bota longe... Eita, eita! Ih! Nossa Senhora! Que isso, bebê? Me se pose, papai! Me se pose com um monte de novo maluco! Que isso, bebê? Que música radical, cara! Música de Cria! Olha só! Beleza, bebê! Uhul! Pousei! Ah! Bebê! Por acaso, deixa... Por acaso, você é um avião pra pousar? Bebê, cuidado pra você não ser atropelado aqui na estrada! Ah! A minha voz tá boa pra você, palhaço! Tá muito alta, bebê! Ah! Deixa eu arrumar! Tá brincando! Bebê, olha só! Você tem que tomar cuidado porque aqui na estrada você vai acabar sendo atropelado! E você não pode ser atropelado! Não, bebê, não! Ah! Ai! Nossa Senhora, bebê! Calma, bebê! Você atropelou o bebê, seu vagabundo! Eu vou ter que salvar o bebê! Ele é latino! Vilão, vilão, latino! Imigrante! Ah! 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 Morre! Ai, meu Deus! Atrapalha! Ah! Bebê, a gente tá fazendo um caos aqui na cidade, bebê! Se acalme! Mas quem tá fazendo foi essas pessoas que me atropelaram! Cuidado, cara! Não! Ah! 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 Você vai me ajudar! Ai! Eu me ajudou, meu merenha! Ah! Cadê você? Tô batendo nesse maluco aqui! Ele tava me chutando! Liga em autotransit! Deixa eu te ajudar, merenha! Aí, pronto! Vilão! Nossa Senhora, tá ficando maluco esse cara aí, velho! Toma! Ah! Virou estrelinha! Toma! Bebê Sonic, você tem que tomar cuidado pra você não ser... Toma! Ah! Bebê Sonic tá sendo atropelado pra caramba, velho! Que doideira, pessoal! Nossa Senhora! Essa brincadeira de Ragdoll tá... Ai, caraca! Essa brincadeira de Ragdoll tá muito louca aqui no GTA V, galera! Mas eu curto bastante esse tipo de zoeira aqui no GTA V completamente aleatória! Então, bora pra mais algumas estradas aí, explorar isso daí e ver como o teu bebê Sonic vai ser atropelado! Bebê! 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 Chega aqui! Olha só! Eu não consigo dormir! Eu não consigo dormir! Calma, bebê! Olha só! E se o pai falou que ele tá te esperando ali na mansão do Michael, cara, o pé de dele ali... Na mansão do Michael? É, meu Deus! Você quer me crachar, né, papai? Minha aranha! Vamos... É, de leg também, papai, é o Homem-Aranha! Sim, o Homem-Aranha é muito rápido e veloz! E o Homem-Aranha está pensando em comprar um iPhone 13 Pro Max de 11 mil reais! O que você acha, Bebê? Mas ele é preso de um Corsa! Exatamente! Não faz o preço de um Focus, né? Mas o Homem-Aranha, ele é fotógrafo, então ele precisa da câmera do iPhone! O Homem-Aranha não tem nenhum posto de luz direito e ele quer comprar um iPhone! Meu Deus do céu! Papai! Onde é que será que está o Sonic, cara? Cadê esse abestadinho, para não falar da coisa? Deixa eu ver aqui... Sonic, seu filho está aqui com a gente, seu batilão! Não, fala assim dele, não! Ele é carioca, mas ele é da hora! Ei, pai! Aqui, está aqui em cima que é o... Ei, pai! Nossa, o que é o seu pai? Bicho feio! Eu passo em cima dele! Não! Esse é meu tio! É meu tio, é meu tio! É teu tio? É o Sonic! Aham, é meu tio Sonic! Eu acho que ele era seu tio, porque ele já se foi, bebê! Ai, ele foi dentro, bebê! Eu vou correr na rua, meu tio não pode ter morrido! Calma, bebê! Calma, bebê! Ai, caramba, isso deu mó treta, velho! Cuidado por não ser atropelado na rua, bebê! Tá, eu não vou ser atropelado aqui, não tem nem carros rápidos! Chega aí! Chega aí, bebê! Chega aí, bebê! Entra aqui! Me atropela! Agora eu morri, porque meu tio morreu! Não, 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 não! Foi você, mulher! Tia May! Sai do veículo, Tia May! Você matou o bebê Sonic! Não, Tia May, por favor, não! Ai, droga, bebê Sonic! O que é que... Hã? Ele sumiu! Galera, ele desapareceu! O que será que aconteceu com o bebê Sonic? Não acredito que ele se foi! Nossa Senhora, galera! Tadinho dele! Cadê ele? Ele tá rindo na minha cara? Cadê ele? Ah, bebê Sonic! Eu vou chamar minha ex-namorada, hein, bebê Sonic! A Gwen! Não, e aí ela vai comer você vivo e devorar você! Ai, meu Deus! É bom, é bom! Ela vai te devorar, bebê! Não! Ai, meu Deus do céu! Chega aqui! Toma! Vai ser atropelado, bebê! E vê se você vai comprar seu iPhone 12 também, que acabou! Uje, uje, uje! Tá bom, minha aranha! Tá bom! O que é que você quer, bebê? Eu não aguentei! Não aguento por quê? Eu venci, eu dormi! Tá, para, mas eu não quero! Olha só! Pronto, de uma vez por todas, eu vou te atropelar e você não vai mais voltar à sua casa! Não, por quê agora? Não, 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 não! Desgando! Ai, meu Deus! Eu queria estar vivo pra conhecer uma pessoa, Tim Maia! Yeah! Eu venci! Nossa Senhora! Atropelei o Bebê Sonic e ele ficou bem encrencado! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira aqui no GTA 5, no vídeo de hoje! Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha aí embaixo, se inscreve e lembre-se, isso é tudo uma brincadeira pra gente dar muita risada e se divertir! Beleza? Não leve nada disso a sério, tamo junto e até a próxima! Fui!